Série Alice in Borderland, lançada em 2020, não sei se foi gravada em 2020 ou 2019 ou antes, enfim, mas no último episódio da primeira temporada, no finalzinho do episódio, como pode ver aqui na barra de progressão, aparece essa imagem, entre várias imagens aleatórias que mostram paisagens da cidade. E como eu gosto de teorias de conspiração, algumas paradas aqui me chamaram um pouco a atenção. Primeiro, esse bebê que parece que tá marchando. Segundo, o álbum que chama All I Wanna See Is Green, ou seja, tudo que eu vejo, tudo que eu quero ver, meu inglês não é muito bom, é verde. Aqui tá escrito o primeiro álbum, deve ser de um rapper, não conheço, mas esse aqui deve ser um rapper, deve ser o nome do álbum, o nome da música, o nome da música, o nome do álbum, sei lá. Mas depois ainda vou procurar pra ver se tem essa música, esse álbum, enfim, o que a música diz. Mas também tem a data, 2021, 7, 29. Ou seja, como lá no, no caso a série no Japão, a série que passa no Japão e tal, mas no Japão parece que é o mesmo método dos Estados Unidos. Então seria dia 29 do 7 de 2021. O que será que vai acontecer nessa data? Será que vai ser a segunda temporada dessa série que vai ser lançada? Será que tem alguma mensagem subliminar relacionada com o nome da música? Ou um anagrama? Ou alguma coisa relacionada com todos os nomes colocados aqui? Inclusive em japonês? E aqui também achei bem curioso essa imagem aqui em cima, que me lembrou daquele filme Eu, o Robô, com o Will Smith. É que os robôs tentam destruir a humanidade e tal. Então gravando esse vídeo pra mostrar essa curiosidade que eu fiquei em relação a essa imagem que parece ser só uma imagem aleatória no episódio de um seriado, mas talvez seja uma mensagem subliminar sobre alguma coisa, direcionada a algum público que tenha as referências. Ou, sei lá, tipo aqueles iluminatis que querem iluminar o mundo. E o iluminar o mundo significa o que? Mostrar a verdade, passar a verdade, trazer a verdade à tona sobre as coisas que são obscuras. Algumas obscuras por tentarem ser ocultadas mesmo e outras obscuras porque simplesmente as pessoas não buscam a informação, como diria o E.T. Bilu, não buscam conhecimento e acaba ficando obscura alguma informação. Tipo, a imagem que mostra todo esse lixo no chão e tal, porque a série inteira mostra que as pessoas desapareceram do nada, não mostra como, não mostra porquê, mas mostra que as pessoas desapareceram e só alguns personagens ficam. É uma série bem legal, uma série bem interessante. Os primeiros 5 ou 10 minutos são meio chatos, mas vale a pena assistir após isso, que os primeiros 5 ou 10 minutos são apenas introdução de 3 personagens e tal. E durante a série ainda falam, ainda comentam que pode ser que eles tenham sido transportados para uma realidade alternativa, para um mundo alternativo e não que as pessoas tenham sumido, né? Mas que sim, os que sobreviveram ali na verdade foram de alguma forma teletransportados para um mundo muito parecido com o mundo real e tal. E daí eu fiquei curioso, como eu disse, e quis gravar o vídeo sobre isso, então já encerro aqui para o vídeo não ficar muito longo, até porque eu não tenho muita coisa para falar também, além disso. E essa imagem também é curiosa também, o que eu achei, só que eu não entendi exatamente o que, mas parece que é um planeta, parece que tem umas naves espaciais aqui, vou até chegar mais perto. Eu não sei se são naves espaciais, se é um planeta, se são anéis aqui de um outro planeta, se é alguma referência a um arco-íris, alguma obra de arte, sei lá. Enfim, tá aí o vídeo, paz para todos, fui!